Seja bem-vindo a Casa dos Venenos, sim. Hoje, com certeza, esse tema dará uma direção especial a quem necessita. Falaremos sobre a caridade. Shalom, malahai. Exatamente, a caridade previne e evita punições. Isto dizemos da questão econômica. Muitas punições e outras formas de perda financeira ocorrem quando uma pessoa não faz a caridade suficiente. Segundo o Talmud, a renda e as perdas financeiras de uma pessoa são predeterminadas em Rosh Hashanah. Se a pessoa merece o dinheiro doado à caridade, toma o lugar das perdas financeiras. Quando a pessoa não tem mérito de caridade, as perdas financeiras se manifestam em impostos, multas, contas, contas médicas, aparelhos domésticos quebrados e assim por diante. Portanto, a caridade previne e evita todas estas punições. Duda. As perdas financeiras predeterminadas não são as únicas causas de perda de dinheiro. As versões podem provocar perdas financeiras adicionais, pois as posses mais valiosas, saúde, dinheiro, etc., podem servir de reparação por um pecado. A caridade antecipada previne punições também nessa área. E a pessoa, de boa vontade, doa para a caridade, não apenas se purifica de um pecado, como colhe os maravilhosos benefícios dessa importante mitzima. Sem caridade, nos tornamos triplamente perdedores. Pois, primeiro temos de nos separar de nosso dinheiro involuntariamente. Segundo, temos de sofrer a dor, a agonia, a irritação relacionadas a uma perda financeira específica. E terceiro, perdemos os benefícios que teríamos ganhado se tivéssemos doado a caridade. Afim de evitar esta perda tripla, precisamos nos acostumar a doar a caridade regularmente. A satisfação de doar ao pobre, ao doente, aos necessitados e ao avanço do estudo da Torá. É infinitamente preferível doar esse valor, que perder com contas médicas, aparelhos domésticos quebrados, consertos de automóveis, imposto e multas. Enquanto estes últimos trazem apenas aborrecimento, a caridade serve como um bilhete de primeira classe para o sucesso neste mundo e para a felicidade eterna do próximo. Em pensar duas vezes, devemos prometer uma quantia adicional e dizer sinceramente, eu me comprometo a doar certa quantia para a sua caridade favorita. Com a caridade, todo o programa pode acabar acontecendo para o nosso bem. E assim, chegamos ao fim de mais um programa. Curta, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se em nosso canal. Torne-se o mantenedor da casa dos velenos, sim. Shalom! Torne-se o mantenedor da casa dos velenos, sim. 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 Torne-se o mantenedor da casa dos velenos, sim.